Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. Cíntia, o que você adivinha fofinha aí atrás? Então, eu vim falar assim que é o seguinte, é uma notícia bem engraçada, é uma cantora, na verdade, de K-pop, e o nome dela é Bona, e ela é linda... Ah, que engraçada a notícia! Tá, então o nome dela é Bona, e ela participa de um girl group de K-pop, pra quem não conhece K-pop, é o pop que toca lá na Coreia do Sul. Você gosta lá, né? É, exatamente, eu vou falar disso depois, né? E ela é líder de um grupo chamado Kupid, Kupid, eu não sei se fala assim, que estreou em abril, e o que acontece é que essa menina é de rosa aqui, é de cabelo rosa, essa daqui, é. Ela vai começar a jogar e-sports profissionalmente, e ela entrou numa equipe chamada MVP, que segundo o nosso amigo aqui, é uma equipe muito famosa, muito importante, e parece que ela vai jogar StarCraft 2. Pra quem não sabe, lá na Coreia, a maioria da galera que acompanha e-sports sabe, né? Que a Coreia lá é muito famosa por jogar, é, tudo quanto a jogo, eles ganham praticamente todos os campeonatos de tudo, é muito bizarro isso. Então lá é muito famoso, e essas pessoas que jogam lá na Coreia do Sul, eles são meio que populares, entendeu? Eles, tipo, saem na rua, tem um monte de gente que conhece, acompanha, etc, esse tipo de coisa assim. Enfim, e o K-Pop lá na Coreia do Sul, digamos assim, ele é como se fosse tipo um sertanejo aqui no Brasil, que é tipo assim, aquela coisa que é muito famosa e toca tipo em todo lugar, e todo mundo do país conhece, e todo mundo de fora conhece o país por causa do que lá. É tipo isso, é mais ou menos a mesma ideia, então também tem aquela pira daquela galera que não gosta e tal. Mas pra quem não sabe, eu sou muito fã de K-Pop, e eu acompanho esses negócios, por isso que eu achei a notícia muito bizarra. Inclusive, peraí, eu trecitei minha blusa aqui, porque é o Gilberto no papel, porque eu tenho tipo até blusa, esses poucos assim. Eu coleciono CD, eu coleciono um monte de coisa de K-Pop. É assim, você compra, tem algumas, como os grupos são tipo vários membros, você pode comprar itens de cada um, tipo você escolhe o seu favorito e você compra, tipo camiseta, essas coisas assim. Então eu compro blusa, eu tenho camiseta, eu tenho... Tô sendo assim uma tranqueira aqui em casa. Pois é. E é engraçado porque tem outro grupo também, que chama Super Junior, que um dos membros também joga StarCraft. Ele já falou várias vezes em entrevistas e tal, que ele joga StarCraft, mas se eu não me engano não é profissionalmente. Então lá é bem comum, então você junta tipo dois universos, tipo a pessoa já é famosa porque ela canta, e depois ela começa a jogar StarCraft. Mas eu achei mais legal ainda por ser uma menina, porque é difícil você ver menina nesse ambiente competitivo. Então vamos ver, se ela entrou numa equipe grande, que é meio famosa, então quer dizer que talvez ela não seja tipo um ano ruim, né, digamos isso, né. Porque é só ela ficar falando. Mas é essa a notícia e muito obrigada e até a próxima. Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. E até a próxima. E aí